Nossa, oh, ei, essa aqui é interessante, hein? A canção mais popular de cada mês desde janeiro de 2010. Esse vídeo é legal, esse vídeo é legal. Esse vídeo eu quero ver. Vamos ver, vamos ver se funciona. Já tomou copyright, TikTok Cash. Nossa, tá muito alto. Ih, Telephone? Que música é essa? Músicas que eu só conheço por ouvir aleatoriamente na minha vida. É muito parecido. Eu tomei ad? Meu Deus, aí ferrou. Será que expirou o sub, Vini? Aí eu não sei. Meu Deus, meu sub acabou exatamente agora. Não, meu Deus. Essa é a clássica. Da Fátima de novo. Ah, não. Ah, não. Pô, Carioca Girls muito superior. Love the way you lie. É o M&M's. Nunca ouvi isso na vida. Tá, essa aí, eu vi. Mas 2010 é um ano bom, hein? Ó, ó, boa música. É, música famosa. Não gosto tanto. Não conheço essa música também. Tá, essa aí eu já ouvi alguma vez na vida. Born this way, ok. Faz sentido, faz sentido. E. Não, essa música nem existe, cara. Acabaram de inventar essa música aí. Isso aí não existe, cara. É, Carioca Girls é mais um... Exato. 2010 foi absurdo, só musicaço. Cara, eu nunca ouvi o Teenage Dream. Nunca ouvi. Simplesmente inaceitável. O cara não conhece nada, tá louco. Como eu não conheço nada, velho? Ó, Rolling in the Deep, cara. Conheço, pô. E até pra quem não existe. Ó, essa aí, pô. Pitbull, pô. Famosíssima, famosíssima música. Essa aí que o... Que o Jeffinho ama, pô. Party Rock Anthem. Que é uma boa música, pô. Essa aí é boa também. Legalzinha. Olha, eu gostava de Maroon 5 quando eu era criança. Mas depois eu não gostei mais. Não é que eu não gosto, que eu detesto. Mas eu não consigo mais apreciar, vamos dizer assim. Leandrinho não é do pop. Eu realmente não sou do pop. Tipo, eu gosto de ouvir pop, mas eu não sei os pops. Eu sou do rock, mano. Someone like you. Ué, de novo? Essa não foi já? Eu estou doido? Ah, não, velho. Eu sabia que são as caras deles, velho. What the fuck? Good feeling. Não sei se eu conheço essa música. Cara, essa música é velha. 2012. Eu achei que era mais nova. Essa música é muito foda. Leandrinho não é da música. Não vem com essa não. Não, não vem com essa não. Não vem com essa não. Essa é foda também. Somebody that I used to know. Um pouco musicaço, hein? Não sei mais o Sporting. Era isso, não. Pô, essa paródia lendária, pô. Duas pessoas ouviram. Que até o rock do musical você erra. Não, o rock do musical não erra. Eu erro metal. Metal eu sou ruim. Vim de só sair metal. Toma. Sou gostador do pop, simplesmente. Ah, essa música eu gostava. Mas agora eu não gosto. Essa lendária também. Wide awake. Não conheço. Ah, o Whistle. Whistle, baby. Whistle, baby. Perfeito. Eu acho que eu nunca ouvi essa música inteira na minha vida. Só essa parte. Gangnam Style também. Não tem nem o que falar. Uma lenda. Mais uma do Maroon 5 que eu gostava e agora provavelmente não gosto. Essa outra música lendária. Tô sem sinal da Tim também. Faz parte da nossa vida. Outra música lendária. Pô, tá. É foda porque vai chegar em 2018 ali. Vai complicar. Vai complicar. Aproveita enquanto o vídeo está legal. One more night. Bosta. E aí, rapaz. Opinião polêmica. O que é isso? Pink? É Pink? Eu conheço pouco o Pink. Tanto que quando... Quando ela chegou no Rock in Rio lá e teve aquele show, eu não sabia quem era Pink. Quando começar a parecer Imagine Dragons, acaba a música. Ih, rapaz. Toma. Oh, get lucky, pô. Pena que pegou copyright. Ah, essa musiquinha é legal. Ah, essa musiquinha é legal. Ah, essa musiquinha é legal. É a próxima. Também não gosto. Não faz parte. Já não faz parte do meu gosto. Pra mim já é exagero. Pra mim não dá. Já tá numa linha que não dá pra seguir. Blur it down. Toma. Bruno Mars é o último romântico. Ah, é possível. É possível. Mas tem também o nosso querido MCVV que não pode ser desconsiderado. Hippie Avic. Pois é. Ele era lendário. Infelizmente, deu bosta. Bruno Mars é meu ídolo. O final de 2013 foi fraquíssimo. É. Bruno Mars é meu fã. Eu gosto muito disso. Ah, essa aí é aceitável. Legalzinha. Essa é legal. Simber. Outra musiquinha é legal. Acho que a partir daí começa a ficar um pouquinho mais fraco já. Essa música eu não suporto. Essa música eu tocou tanto que não dá. Não dá pra aguentar mais. Cara, eu já ouvi tantas vezes essa música naqueles compilados. Tipo, ah, músicas lendárias. Mano, eu não consigo lembrar. Tipo, eu sei que eu já ouvi essa música. Como é que é? Off Me, né? Mas não fica na minha cabeça, cara. Não sei como é que isso aqui ficou famoso, velho. Essa é a música mais famosa desse mês. Não é possível. Pô, fudeu. Eu já não tô gostando de mais nenhuma. Não achar que eu sou chato. Eu gostava dessa música. Eu vou admitir. Eu gostava. Essa música é boa, pô. Essa música é boa. John Landa simplesmente não conheço. Eu também não. Eu tenho um vídeo do final da probabilidade dançando rap e é um trauma. Meu Deus. Realmente, isso vai ser bem triste de assistir. Tira essa desgraça, meu Deus. The Magic. Pô, eu gostava. Eu gostava, cara. Boa música, cara. Escuto o Magic até hoje. Muito bom. Ô, é assim. É que eu... Essa parte da minha vida foi um momento que eu voltava, assim, pra casa escola com a minha van. E tava sempre o rádio ligado. Então, eu sabia as músicas da época. Então, tipo, todas as músicas que vão tocar, eu tenho certeza que eu ouvi. Porque tocava na rádio também. Mas eu gostava do Root. Eu achava uma música boa. Reddress deles é muito bom. Faz sentido. Ah, não. Essa música não existe. Essa música não existe. Essa música aqui dá pra colar facilmente. Ai, ai, ai. Chique, doido. Bololou muito espiroso. É verdade. Essa música é boa. Essa música é legal. É, música... Música é interessante. Muito boa a música. Essa dá um pau em... Provavelmente todas do último ano que apareceu ali. Isso foi absurdo. Vamos dar o Leandrinho ver. Perfeito. Vou... Vou ver. All About The Best. 300% melhor que o Root. Não é possível, Vini. Não é possível que você ache isso, cara. Eu não consigo. Eu não consigo ver, cara. Eu acho que você está me pregando uma peça. Não é possível. Pior música da lista? Mano, vi sua inamoral Que isso, cara Que isso, cara Take Me To The Church, melhor música da lista Não, não, aquela do Bruno Mars É melhor Tem outras músicas que também são melhores Mas Take Me To The Church É boa, muito boa Eu amava All About The Best Nossa, eu não consigo gostar Não consigo Cara, se tem reggae, é meme Ah, essa música é boa Ellie Goulding é muito boa Muito boa Ah, cara, essa música aí Maroon 5 já tava saturada nessa época Já não dava Tá, essa O problema dessa música foram os memes Estragaram a música já Ah, música suportável Assim, não gosto mais, não vejo nada contra Cheerleader é legalzinha Que isso Boa música The Weeknd é legal What do you mean? Ah, não, cara Vamos ser sincero Justin Bieber não é tão ruim Não é tão ruim Não, essa música é muito ruim Não, essa música é muito ruim E, mano, pior que Esse é o mesmo momento que eu voltava de van E tocava um remix, mano Que ele mandava o... Tocava um telefone no remix Que era tipo um... Mano, era muito lixo, velho Eu ficava muito triste, cara Provavelmente é uma das piores músicas que eu já ouvi na minha vida Ai, ai Que coisa triste Boa música A dela é muito boa Sorry Tá Ok Love Yourself Não conheço essa música Eu juro Pillow Talk? Que que é isso? Meu Deus Ah, não gosto dessa música, cara Não gosto Pô, vamos melhorar aí a qualidade, mano Seven Years, mano Não é possível, cara Sorry é legal? É, ok A dela é sempre de choro Música emocionante, né? Que que é isso? Back, back up, back in Wine Eat Girl Que que é isso, cara? Isso não faz sentido, velho Péssimo You should go and kill yourself Toma Ah, essa música é legalzinha, vai? Essa música é legalzinha Cara, a pior parte dessa música é essa parte Porque o resto até que é aceitável Mas o refrão dela não é legal, não É Drake de novo Meu Deus Essa música é legal Se é muito boa também Ah, aceitável, vai? Aceitável Boa música Pô, esse feat é lendário, hein? The Weeknd com Daft Punk Porra, eu não sabia que era com Daft Punk essa música Não sou mais virgem Eu transei, zezei O Rockabye é legal, hein? Eu gosto do Rockabye Black Beatles Cara, eu lembro dessa música sim Mas eu não sei Eu não tenho uma opinião formada sobre essa música Starboy é muito foda É muito boa mesmo Olha É uma música legalzinha, vai? Sheep of You legal até Mas eu não gosto tanto That's what I like Eu não conheço essa música, vai? Ah, legalzinha, mas não muito absurda Não Ah, Despacito é legal, vai? Só que deu uma enjoada, assim Os Beatles metros Negros Que? Essa música acabaram de inventar Não é possível Isso não existe, cara Isso não existe Se alguém conhece essa música Se pronuncia imediatamente Olha o nosso Bruno de novo Pô, o cara tá toda hora, cara We the best music Toma Mataram o Zagalo Perfeito Não, isso não existe É, ok, ok É, Ravena é legal até Que que é isso? Perfect Eu não conheço essa música, cara Eu não conheço Finesse Finesse? Toma Eu não conheço também, cara Eu não conheço mais nada Mano Uma coisa tá clara pra mim Se aparece Drake Eu sei que eu não vou gostar da música Aparentemente é isso que aconteceu Mataram o Zagalo Eu arrumava essas da Hihi Pior que eu não conhecia Essa aí, pelo menos Look what you made me do É muito ruim Pior que eu about the best Meu Deus Então toma Psycho O nome dela é Michael? O quê? Ah, parecia que eu tinha falado God's Plan Ok Olha Uma coisa que me deixa irritado É porque isso é muito Aquelas músicas que tocam em shopping Assim, tipo Não parece uma música Que é feita pra você ouvir E gostar dela Parece uma música Feita pra você Tá lá, ok Estou fazendo Estou passeando Por algum lugar Você tá tocando essa música Eleitoriamente Porque alguém colocou Ok Tipo, não parece uma música Ah, ok Gostei dessa música Vou ouvir essa música Não parece isso Mano, se eu consigo ouvir O nome dela é Michael É muito bom, cara Música do meu livro Pô, aí Tenho que esperar One kiss is all it takes Toma Não conheço Olha esse clipe Toma Não Não é possível Não é possível And my feelings Olha, essa é razoável Vai Girls like you É, Maroon 5 Pois é Estamos com esse problema Pô, essa é a única música Do Calvin Harris na lista Na moral Eu nem conheço essa música Cadê as músicas boas dele? E esse pra fechar depois Tem uma que o Jeff mandou também Música é essa, cara Isso não existe Ah, essa música é boa pra caralho Apenas Música é essa, cara Thank you, Nex Não conheço Mas aparentemente Tava no Homem-Aranha aí Não conheço também Nossa, agora ferrou Não vou conhecer mais nenhuma, cara Juntos e Shallow Now Graças a Deus Outra que eu não conheço Outra que eu não conheço Cara, eu não vou conhecer mais nenhuma Ah, o Town Road eu conheço O meu não gostava muito Boasão na época Sucker Não conheço também, velho Que que é isso, cara? Tá, bad guy é interessante Mas eu não gosto muito, cara Não consigo Achar interessante Os caras vão achar que eu sou o inimigo da música, velho Vai, essa é interessante Vai Vamos dar o braço pra torcer Os caras odeiam essa música, cara É, essa música é legal, velho Os Circles Essa música nem existe, Marlon 5 Para de inventar aí, cara Essa é legal, essa é legal Essa o Jeff me mostrou uma vez Ah, essa aí tava na... Como é que diz? Na retrospectiva do Inutilismo, pô Tipo, na versão dele Eu acho tudo bom, né Eu nunca ouvi essa música original Tipo, eu só vou começar A entender as músicas agora Por causa da retrospectiva dele Senão eu não ia saber nada Billy Eilish simplesmente parece o Cellbit Não consigo dizer isso Pior que parece Blinding Lights é muito bom, cara Muito bom Que música Pena que enjoei um pouquinho Ah, não, velho A música do meme, cara Não dá Ah, essa é legal, cara Boa música Rain On Me Essa apareceu no vídeo Tô exilando, cara Coisa com verdente Já volto perfeito Outra coisa Nunca ouvi aquela música também Só ouvi na retrospectiva Olha o Harry Shills aí Música aleatória Nunca ouvi também Olha o BTS começou a ferrar Eu só conheço essa do BTS Nunca ouvi na vida Começou a ferrar Já era Hum Mais ou menos também Puta, não lembro se eu já ouvi essa música Ah, essa música é boa Perfeito Música legalzinha Música boa Música boa Ah, main skin Agora entendi porque que começou o rock Finalmente Acho que é o primeiro rock da lista, né Meio absurdo isso aqui Oh, não Da Baby Ah, cara, que isso Eu quero ser um convertible Que isso, cara Não conheço a música Essa música aí não tem Não tenho nada contra Essa música é muito boa E acabou aí Acabou em 2021, né A gente já É que eu peguei um vídeo errado Provavelmente já tem um atualizado Mas já era, né Agora já era Que que o Vini mandou O que eu vei aqui